O Ministério do Meio Ambiente acertou com os estados da Amazônia Legal novas medidas de combate aos crimes ambientais. Governadores dos nove estados que compõem a Amazônia Legal se reuniram no Ministério do Meio Ambiente para discutir com o governo federal como os entes federativos podem trabalhar juntos na preservação da floresta e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento econômico da região. O principal objetivo é o combate ao desmatamento. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia já para o próximo PRODES no próximo ano e, também, do ponto de vista de tendência, eliminar o desmatamento ilegal. Sabemos que há uma dificuldade muito grande numa vastidão como a Amazônia. A distinção entre as atividades ilegais ou não também é extremamente importante. E, ali, os estados, novamente, cumprem um papel fundamental nesse alinhamento. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, uma série de ações serão tomadas para reduzir o desmatamento na Amazônia, como incentiva projetos de bioeconomia e o combate às atividades ilegais. Para o governo federal, a regularização fundiária é fundamental nesse trabalho. Foi o que destacou, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos titularizar a terra. Daí, uma vez havendo um ilícito, você sabe que é o dono da terra. Hoje, você não sabe. Um outro assunto tratado no encontro foi a partilha de recursos recuperados da Petrobras pela Operação Lava Jato e que foram destinados pelo STF a ações de combate ao desmatamento na Amazônia. Desse dinheiro, 230 milhões de reais irão para o Ministério do Meio Ambiente e 430 milhões serão repassados para os estados no combate às queimadas e ao desmatamento. Os critérios foram estabelecidos na decisão do ministro Alexandre Moraes, que passa pela questão de avaliação sobre desmatamento, sobre queimadas, sobre área territorial, população e renda per capita. O Ministério da Educação assinou o acordo para destinar 80 milhões de reais para pesquisas científicas e tecnológicas na Amazônia Legal. A região corresponde a 59% do território brasileiro e é uma das mais ricas em biodiversidade do mundo.